Música Estamos de volta e como eu tinha anunciado há pouco, a comunidade lá do bairro Planalto Pici recebeu um novo posto de saúde, doutor Gilmário Mourão. A unidade integrada à Coordenadoria de Desenvolvimento Familiar da Universidade Federal do Ceará, CDFAM, vai fortalecer então a atenção primária do município, garantindo atendimento a 12 mil pessoas no bairro. O novo posto de saúde fica na rua Pernambuco, no Planalto Pici, vai beneficiar cerca de 12 mil pessoas da comunidade. A unidade de saúde vai contar com a parceria da Universidade Federal do Ceará. Antigamente a gente tinha apenas os atendimentos através dos projetos de extensão, então os alunos da própria UFC já vinham, alunos do curso de enfermagem, da odontologia e da fisioterapia já desenvolvia alguns trabalhos. E aí com a vinda do posto a gente teve a ampliação desses serviços, trazendo quatro equipes de saúde da família, ampliando também a carteira de serviços que a gente já tinha aqui, porque antes a gente trabalhava mais com prevenção do câncer do colo do útero, com o pré-natal e alguns atendimentos odontológicos. E aí agora a gente tem tudo o que habitualmente já tem numa estratégia de saúde da família, consultas de gestantes, pré-natal, sala de vacinação, a gente vai oferecer também mais atendimentos de fisioterapia. O espaço conta com 15 salas de atendimento, como clínica de saúde bucal, consultórios e sala de vacinação. É acompanhada por uma equipe de profissionais de saúde multidisciplinar. Vieram quatro equipes de saúde da família e aí vieram quatro equipes completas, certo? Com um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem e um dentista. E aí em relação com a UFC, a gente está tentando trabalhar integrado, de forma sempre a propiciar que as ações da academia aconteçam junto com as ações assistenciais que já aconteciam no posto de saúde. O novo posto de saúde oferece também espaço para o acompanhamento de gestantes. Aqui também há consultório odontológico e um espaço para atendimento e tratamento de doenças, como hipertensão e diabetes. O novo posto perto de casa foi um presente para a dona Elci. É uma maravilha, porque para a gente ir lá de casa, para ir lá para a Bela Vista, é mais de um quarteirão para a gente andar. Darlene encontrou o medicamento que precisava na nova farmácia do posto. Ficou mais perto da gente. Para ser um começo de atendimento, está excelente. A gente está vindo, está sendo bem recepcionado, está conseguindo os objetivos que a gente tem, que estava muito difícil. Eu sou exemplo, eu estava com uma espera desde janeiro, de uns exames. Consegui fazer, vim mostrar e resolvi tudo. O horário de funcionamento do novo posto é das 7 horas da manhã às 7 da noite. O mesmo atendimento dos 115 postos de saúde da capital. E nós vamos conversar agora com o coordenador da CDFAM, que é o Bernardo Coutinho. Vai falar um pouquinho sobre a Coordenadoria de Desenvolvimento Familiar, que pertence à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Ceará. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo de forma virtual, mas está aqui com a gente. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui nesta manhã com vocês. Vamos explicar então um pouquinho sobre esse trabalho tão bacana e promissor também. Certo. Como foi explicado aí na matéria, a CDFAM é uma ação de extensão que existe desde a década de 80. E o propósito dela sempre foi desenvolver trabalhos na comunidade e com a comunidade. Então, ela tem uma história muito forte com a relação de ações de saúde, de enfermagem, saúde bucal e com as farmácias vivas. construídas com a comunidade. Ela já teve no histórico uma creche e uma lavanderia que eram gerenciadas pelas próprias mulheres da comunidade. E isso deu uma legitimação muito forte para a nossa unidade aqui, a CDFAM, e o reconhecimento da população, um carinho. É até interessante porque hoje a gente encontra algumas pessoas de 40 anos, de 50 anos, que quando sabem que nós somos profissionais da CDFAM, eles sempre têm uma história para contar do passado, da época de criança, de algum atendimento ou de alguma ação educativa que ele pôde presenciar no seu passado. Quer dizer, né, a CDFAM fazendo parte da história de tanta gente, certamente de forma positiva. Que bom. E essa parceria com a UFC, Prefeitura-UFC? A parceria já era um objeto de desejo dos profissionais e da comunidade de longas datas. Eu posso dizer mais ou menos uns 20 anos, né, de todos os cursos que participaram do início da implantação da CDFAM como uma ação de extensão da nossa Pró-Reitoria de Extensão, alguns cursos tiveram um protagonismo maior, né, como o curso de enfermagem aqui na Casa de Parto, professora Lígia, as nossas servidoras técnicas como a Leoneide, Leice, né, o grupo da odontologia, professora Valda, os servidores como a Edgley, o professor Sérgio Luz e tantos outros, né, que vinham tentando uma aproximação com a Regional 3, com a Secretaria Municipal de Saúde. Já chegou a ter algumas parcerias onde profissionais da saúde bucal, da SMS, chegaram a atender aqui na nossa clínica de saúde bucal, em épocas de reformas, em alguns postos de saúde, né, mas nunca que conseguimos avançar nesse convênio. Nos últimos dois anos, um esforço muito grande de toda essa equipe que eu citei, eles conseguiram concretizar mais ou menos um projeto de implementação, de estruturação, né, esse projeto, ele acabou tramitando nas instâncias superiores aqui da universidade, ele foi apreciado pelo Conselho Local de Saúde, o controle social, né, e acabou se conseguindo viabilizar esse convênio com a Prefeitura. de 2000, em 2019, foi assinado o convênio e, no final de 2019, iniciaram as obras de reforma e reestruturação e requalificação aqui da CDFAM, que é um espaço, um terreno composto por três prédios, né, onde são ofertados diversos serviços de saúde da atenção primária, complementados pelos serviços de saúde ofertados pelas ações de ensino, extensão e pesquisa da Universidade Federal do Ceará. Então, isso aí tudo reverte em qualidade na prestação do atendimento para a população, isso também reverte para a formação de novos profissionais, onde os nossos alunos já são inseridos em um ambiente de excelência, né, do ponto de vista da assistência e também da produção de conhecimento científico. Tá certo, olha, parabéns, viu, por esse trabalho, queria agradecer também pela disponibilidade de participar aqui com a gente, Bernardo Coutinho. Eu que agradeço, estamos na disposição em nome da Universidade Federal do Ceará, da Pró-Reitoria de Extensão e também da Prefeitura de Fortaleza. Tá certo, bom fim de semana, hein, tchau, tchau.